Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno, professor de legislação específica, e hoje nós estamos inaugurando o nosso projeto Pente Fino, legislação específica, legislação aplicada ao Ministério Público da União. Serão 100 dias de temas extremamente relevantes sobre a legislação específica do Ministério Público da União, temas que geram uma certa discussão, não são temas muito simples de serem entendidos, muita jurisprudência, muito assunto que gera muita dúvida entre os candidatos. O objetivo nesse projeto, dentre todos os outros, mais nesse, é tornar você um candidato top, um candidato no topo da lista, porque o que vai separar você dos outros candidatos é a percepção naquelas questões mais complexas. E no nosso dia 1 de 100, hoje nós trabalharemos com o tema Direitos Individuais Disponíveis. Bom, nós podemos observar que a Constituição Federal, quando ela inaugura o capítulo sobre o Ministério Público, e eu gostaria que você pegasse a sua Constituição e se dirigisse ao artigo 127, que é o caput do artigo 127, inaugurando o capítulo sobre as funções essenciais da Justiça, inaugurando a Sessão 1 sobre o Ministério Público. Esse artigo 127, o que ele nos traz? O que os candidatos já sabem é que o Ministério Público defende direitos individuais indisponíveis. Aí vem uma questão, que é a nossa inauguração de hoje, cobrada nesse ano de 2018, FGV, que diz o seguinte, diversos titulares de direitos individuais de natureza disponível solicitaram ao Ministério Público a adoção das providências necessárias ao reconhecimento judicial do seu direito, considerando os balizamentos estabelecidos pela sistemática constitucional, o Ministério Público a tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso seu caráter disponível não comprometa sua natureza difusa. B, tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso estejam associados a valores superiores de interesse social. Letra C, não tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, salvo se cada beneficiário lhe otorgar procuração. Letra D, não tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, de direitos dessa natureza, em razão de sua disponibilidade. Ou letra E, tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso sejam titularizados por entes públicos. O aluno que leu a Constituição puramente, leu a Lei Complementar 75 de 93, vai marcar o quê? Vai marcar a letra D, porque vai falar o seguinte, não, espera aí, o artigo 127 fala que são direitos individuais indisponíveis. Agora, o aluno que está nos acompanhando nesse projeto vai lembrar o seguinte, que o Supremo Tribunal Federal e o STJ já se manifestaram e disseram o seguinte, que no caso de legitimidade em relação à ação civil pública para defesa de direitos individuais homogêneos, sejam eles disponíveis e divisíveis em caso de elevado interesse social objetivo, em razão desse interesse social valorativo, é possível a defesa de titulares de direitos individuais de natureza disponível. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ já se manifestou em relação a isso. Portanto, quando eu tiver relevância social objetiva do bem jurídico tutelado, podemos falar em direitos individuais de natureza disponível, tendo atuação do Ministério Público. Então, nessa questão de hoje, qual seria o gabarito? A letra B. Tem legitimidade para atuar em defesa desses direitos, caso estejam associados a valores superiores de interesse social. Então, você não estaria no caminho da maioria que marcariam aqui a letra D. Você marcaria a correta letra B. Junto com esse nosso projeto, nós temos dois outros projetos. Um do curso gratuito da legislação específica, a Lei Complementar 75 de 93, que já estamos no artigo 150. Você pode acompanhar a playlist. E no meu site, eleitoralcombruno.com.br, nós temos um curso de 160 questões comentadas inéditas sobre a legislação específica. Então, vale a pena. Então, você acompanha todos esses projetos. Eu tenho certeza que fará uma excelente prova do MPU quando ele sair. A preparação antecipada é que faz a diferença, não é? A gente se vê no dia 2, na dica 2 de 100, com mais uma questão relevante, mais uma questão de interesse para você. Até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.